Acompanhe o GE de hoje, 10 de julho, que foi feito pra você. Conheça a Estética Norte, nova loja charmosa de portas abertas no prédio Aspeb Office. O empreendedor Marcos Borges é o idealizador da empresa, que foca em beleza, saúde e bem-estar. E o GE participou da reunião aberta do Conselho da Mulher Empresária da ACP, um bate-papo bem dinâmico, acompanhado de um almoço entre elas, na sede da ACP. Acompanhe o GE daqui a pouco, às 20h, na TV Grão-Pará, canal 14. E na sexta, reprise do programa de hoje, no mesmo horário. Programa Gente Empreendedora, com Edmilson Muniz. Um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Marcos, por que a Estética Norte chegou e gostou do Aspeb Office, aqui na Almirante Barroso? A gente estava em busca de um outro ponto para expandir a empresa, já que é nosso terceiro empreendimento. Visitei vários pontos, claro, em busca de preços bons, acesso. Nessa busca, eu me deparei aqui com um ponto para alugar na Aspeb. A princípio, me pareceu que pareceria cara ou acima da nossa possibilidade de pagamento. Só que na conversa que eu tive com o administrador do prédio, o Fábio, ele veio e me mostrou o ponto, facilitou a forma de pagamento do aluguel, me deu prazos para isso. Eu resolvi arriscar e alugar esse ponto e começar o meu novo negócio aqui. Lá no início, o Marcos Borges, na Xerox do Brasil, como colaborador, como trabalhador da empresa. Como começou esse olhar empreendedor? Digo, essa veia empreendedora, essa veia de negócio, de vender, veio da minha mãe. Eu sempre queria reinvestir o que eu ganhava. Como naquela época eu já tinha a possibilidade de viajar, de ir para São Paulo, por conta da multinacional, todo o dinheiro que já sobrando, eu ia no começo de São Paulo e comprava alguma coisa para revender. Eu cheguei a comprar calcinhas para vender, montar um sex shop. Trinta anos atrás, quando Belém não tinha um sex shop. Agora, Marcos, me conta da Leila Pinheiro, como que ela entrou na sua vida, como que ela se tornou uma grande parceira da vida e da vida empresarial? Eu conheci a Leila no momento, é o nosso segundo casamento, tanto dela como o meu. Então, a gente se conheceu aí pela vida. Eu pedi para ela me explicar o que ela fazia da vida. Ela falou, olha, eu atendo a domicílio, eu atendo clientes nas casas, eu faço limpeza de pele, faço massagens. Naquela época ela já era bem profissional atender, ela já é toda de branco, para eu entender um pouquinho mais do negócio. Falei, mas como é uma limpeza de pele? O que é que é feito uma limpeza de pele? Não, eu uso minha maletinha, que tem alguns acessórios, eu levo uns produtos, passo no rosto da cliente. Eu digo, mas peraí, tu atende na casa dela? Diz que é, mas tu tem uma marca? Ela falou, não, eu atendo na cama, atendo no sofá, atendo onde dá. Eu digo, então isso deve ser desconfortável. Eu digo, é, deixa eu ver como contribua com isso. E aí eu comecei a pôr anúncios dela, no diário ali, no liberal, toda sexta-feira, passei no domingo, aí colocava seis, sete anúncios, começou a aumentar a clientela dela, no atendimento a domicílio. Aí eu fiz uma proposta para ela, que ela dissesse, ó, vamos nos casar, vamos alugar uma casa que tenha dois quartos, num quarto você atende e no outro a gente vai morar. E a demanda começou a acontecer, naturalmente. Os clientes começaram a ligar. Era um medo a minha mulher sair do atendimento domiciliar para o atendimento, onde o cliente tivesse que transportar para lá. Porque ela achou que podia perder cliente, falei, não, não tenha medo que os clientes vão vir. Começou a aumentar a demanda de cliente lá na Conselheiro. Em seis meses nós fomos mudar de ponto para o Mirante Barroso, em frente ao Bosque. Usa todos os serviços que ela tem na clínica. Então, a base realmente foi ter conhecido alguém do segmento e ter essa ideia empreendedora de expandir a coisa. E isso está trazendo até hoje esses resultados todos. Só agradecer realmente o momento que a gente está vivendo, porque a loja inaugurou agora na segunda-feira, dia 3 de julho, no meio das férias de Belém. E já está faturando, já está tendo visitação de cliente. E os clientes que estão vindo aqui estão adorando. Então, eu creio que vai ser mais um sucesso da gente. A Estética Norte, o teu começo, a tua mudança, começa aqui com a gente, na Estética Norte. Cada vez mais as pessoas buscam essa mudança, essa transformação. Sim, cada vez a área da estética, ela tem crescido muito. E a procura é muito grande. Esse mês de julho, a procura tem crescido. E nós trouxemos aqui para os clientes esse conforto, esse charme, essa comodidade, esse bem-estar que é essa loja que nós estamos apresentando, que é localizada aqui na Avenida Almirante Barroso, número 700, esquina com a travessa do Chaco, no prédio da Aspeb Office. Senti seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em oito estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. CME realiza reunião aberta, primeiros dias de julho, mas para falar do resultado do primeiro semestre. Olha, mas para ouvir, o objetivo dessa reunião é receber as nossas associadas numa reunião de diretoria, para que elas tenham voz perante o conselho, para que elas possam opinar, dar feedbacks, para que elas possam dizer o que elas estão gostando, o que elas não estão gostando, conhecer a nossa casa e, principalmente, se sentir parte da nossa comunidade, que é a Associação Comercial, que é tudo isso que a Associação Comercial é. Por isso, a gente pediu para o nosso superintendente, o Lúcio, estar aqui, conversar com ela e se apresentar, apresentar a casa. Então, é uma reunião mesmo de acolhimento e de escuta. O CME está revolucionando esse relacionamento com o associado, com o empresariado feminino e hoje foi um momento promovido aqui pelo Conselho da Mulher para discutir melhorias, para falar de melhores práticas, trazer os novos associados e integrar-se aqui com a ACP, conhecer um pouco da nossa história e até da fundação do próprio CME aqui na casa. E para quem não conhece muito a Casa Mãe, que é a ACP, não sabe a capilaridade que ela tem nas instituições que geram fomento, que são instituições do governo, tanto estadual quanto municipal. Então, assim, elas acabam ficando mais impressionadas da capilaridade e a força que tem a casa. A casa vem trabalhando exatamente para isso, para que cada vez mais o empresariado tenha voz. E para isso nós utilizamos não só o fomento ao empreendedorismo, mas o próprio associativismo e suas diversas vertentes, para que o empresariado esteja representado. Nós apresentamos hoje aqui para essas novas associadas diversas representações que nós temos, Junta Comercial, TAF, Tribunal de Recursos Fazendários aqui da Prefeitura, enfim, CEFA, Governo do Estado, outras instituições como a nossa confederação, a CACB e a FACIAPA, que é a nossa federação, onde a CACB é sócia fundadora, enfim, tudo isso para que o empresariado tenha melhor oportunidade, o melhor ambiente de negócio para desenvolver sua atividade. É um momento importante para a gente, porque o CME conta com mais de 250 associadas hoje, e é interessante a gente saber ouvir as demandas, as necessidades e também as insatisfações, né? Então a oportunidade hoje, a ideia hoje dessa reunião é trazer, nós convidamos todas as associadas, as que puderam vir, participaram de uma forma muito positiva, a gente teve muitas contribuições e vamos sair daqui com um grande dever de casa, como diretoras, né, para poder fazer, entregar mais ações que mantenham tanto a associada, não que mantenham, mas que desenvolvam pessoalmente a associada e, claro, mantém os seus negócios muito mais competitivos. Esse é o nosso desafio. Edmilson, bem-vindo, né? Nós estamos aqui na ACP, que é a casa do empresário paraense e a casa da mulher paraense também, da empresária. E aqui é uma roda de network, é a principal casa de network do estado do Pará, é a ACP. Porque o que ela faz? Ela faz a conexão entre os empresários. Tu chega aqui e tu vai encontrar empresários de vários nichos, da construção, alimentação, serviço, mas para tudo isso tu tens que vir aberto, tu tens que... Network é conexão. E para você fazer essa conexão, você tem que estar aberto ao novo, a chegar, a conversar, a trocar e a receber, né? Feedbacks, fazer contatos. E isso também tem a ver muito com o nosso eu. Então, se tu chega com vontade de mudar, tu queres mudar o teu negócio, tu queres ampliar, aqui é a tua casa. A ACP, o CME, o Conjove, são os lugares onde você vai estar fazendo network e melhorando e aumentando o leque da tua empresa. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento às FEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.